Bora lá! Cheguei na beira do porto Onde as ondas se esvaiam As garças da meia-borta Sentam na beira da praia E o coitelinho não gosta Que o botão de rosa caia 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 Eu entrei no Mato Grosso Bem delas paraguaia Lá tinha revolução Que enfrenta em forte batalha Que o botão de rosa caia 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 O coração fica frito, bate uma outra faia Os olhos se enchem da vida Que até a vista se atrapalha